Fracão estreia na Libertadores de 2022 jogando contra a equipe do Caracas na Venezuela. Quem tem as informações do rubro negro é a repórter Monique Vilela. E tá chegando a tão esperada hora da desejada estreia na Libertadores de 2022 para a equipe do Atlético. Ao meu fundo, a cidade de Caracas, Venezuela. A gente chegou antes que o furacão por aqui, até pra poder acompanhar toda a movimentação da delegação atleticana na capital, que sofre com algumas situações, principalmente de questões sociais, financeiras, e o Atlético até evita ficar o máximo de tempo por aqui, né? Na verdade, quer ficar o menor tempo possível aqui em Caracas. Estamos no hotel em que a delegação rubro negra vai ficar concentrada. A chegada do furacão será por volta das 7, 8 horas da noite desta segunda-feira. E o furacão vai tentar largar bem nessa competição internacional em 2022. Bom, vamos falar do time? Vamos falar da equipe que começa a partida? A informação que a gente tem é que o técnico Alberto Valentim está com duas dúvidas com relação à formação da equipe. Vamos lá. Uma na lateral direita, entre Kelvin e Orejuela, ambos sendo testados, e outra na zaga. Entre Zé Ivaldo e Lucas Alter, ambos sendo testados, lembrando que o Thiago Heleno está fora de combate em razão de uma lesão no ombro direito. Pedro Henrique, claro, outro titular. Querem anotar aí um provável Atlético? Informação que a gente apurou ao longo desse domingo, depois de uma viagem cansativa até aqui à capital venezuelana? Bento do gol, agora com a missão de substituir Santos, na direita Orejuela, ou Kelvin, a dupla de zaga de Pedro Henrique, Zé Ivaldo, ou a presença do Lucas Alter na lateral esquerda, ou Abner Vinícius. Aí um meio de campo tradicional de Hugo Moura, Christian e Terence. Muita gente perguntando por que o Marlos não começa. Ainda não tem condição 100% fisicamente de jogar numa intensidade de 90 minutos, mas é óbvio que é a alternativa para o segundo tempo. Lá na frente, Coedio, Marcelo Cirino e Pablo Romulo chegou a ser testado também nesse ataque do furacão. Ainda tem o treino desta segunda pela manhã, antes do embarque da Delegação Rubro Negra e um voo fretado aqui para a capital venezuelana. Como eu falei para vocês, a gente está no hotel em que a Delegação Rubro Negra vai ficar concentrada. Por aqui o clima é de tranquilidade. É uma região, pelos relatos das pessoas por aqui, mais calma, mais tranquila, não sofre muito com violência. Mas poucas pessoas andando aqui nas ruas. A gente pode observar aqui do quinto andar do hotel, pouca gente circulando. Claro que nesta segunda-feira o movimento deve ser maior, mas realmente é um país atípico. Nem todo mundo tem condições financeiras de acompanhar a partida e a gente está de perto acompanhando isso por aqui. É largada na Libertadores. Por aqui é uma horinha a menos, 6h15 o jogo na terça-feira, 7h15 o horário de Brasília, a bola rola. E é um furacão que vai recomeçar a temporada, se dá para seduzir. É um ciclo que se encerrou no Paranaense e que vem a Libertadores, Brasileira e Copa do Brasil. Obrigado, Monique Vilela. Já direto lá de Caracas, a capital da Venezuela. É terça-feira a estreia do furacão. Deixa eu lembrar para você agora da JC Araújo. A JC Araújo é distribuidor autorizado dos purificadores de água Europa para Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Agora, se você já possui um purificador de água Europa, aí você pode também fazer a manutenção com a equipe da JC Araújo. Diz aí, Araújo. Bom dia, Osmar. Bom dia, ouvinte. Eu quero falar com você exatamente que já é cliente Europa, que precisa fazer a manutenção. Você sabe que o purificador, ele tem os elementos filtrantes que com o tempo precisa ser substituído. E nesse mundo tão complicado que não tem peças originais por aí, aqui na JC Araújo você encontra peças originais, mão de obra especializado e o melhor preço do Brasil. Entre em contato agora conosco, solicite um orçamento no telefone 33242525. Eu disse 33242525. JC Araújo. O mundo precisa de mais pureza. Valeu, obrigado Araújo. Esse Araújo é gente boa da melhor qualidade. Então, se você já possui um purificador de água Europa, ligue, né, a partir desta segunda-feira, pela manhã, já tem uma equipe esperando por você. 33242525. Ou então, dê uma passadinha em uma das lojas da JC Araújo, ali no centro de Curitiba, Marechal Floriano, 597, ou no Big Torres. E aí, Marcelo Ortiz, Gil Rocha, o Rubro Negro estreando já fora de casa na Libertadores, contra um time que, no meu modo de ver, eu acho que é o mais fraco, dá pra dizer assim, né? Eu acho que nesse grupo aí, Gil, o Caracas vai ser o fiel da balança. Aquele negócio assim, quem perder pontos no Caracas pode se complicar. Eu acho que o Atlético é favorito do grupo, deve passar. Mas se tiver alguma disputa, se tiver alguma falha, assim, quem vai definir é quem perder pontos pro Caracas. Foi uma boa... um bom sorteio, vamos dizer assim, pro Atlético essa tabela. O grupo e a tabela. Começa fora de casa, tudo bem, mas começa contra o adversário, teoricamente, mais... Não é mais fácil, né? Mas o adversário que é bem possível ser batido, cai lá, e aí você tem mais tempo pro time ir se entrosando, e pegando o ritmo de jogo, que é o que a gente cobrou do Atlético, né? Enfim, houve um planejamento que contava com mais amistosos. Aí o time passou a contar também com o Campeonato Estadual. Mas ficou naquela, o Alberto tem falado, né? O time ainda vai render mais. E eu acho que o fato de começar fora de casa, para o treinador, é bom, Marcelo. Porque o pessoal tá pegando bastante no pé do Alberto na baixada. Já vem com resultado positivo, né? A coisa dessa vem com resultado positivo. Aí já começa o brasileiro, de repente já consegue alguma coisa contra o São Paulo. A coisa já fica melhor. Que tá pressionado. Eu concordo com você, Gil. Pode ser uma boa sim, Osmar. É, e na verdade, assim, o Atlético, o bom é que ele... É que ele agora... Ele vai decidir em casa, né? Como vocês falaram. É, como inverte a tabela, joga as duas últimas em casa. As duas últimas. Então isso pode fazer uma diferença muito boa. Esse Caracas vai ser o último adversário do Atlético em casa. Mais essa vantagem, né, Gil? Pega o Caracas, que é o adversário mais fraco. Primeiro a fora, podendo arrancar muito bem. E tendo o Caracas em casa na última rodada, o que é bem provável, se depender de resultado... Fazendo o que for preciso. Acho que pode chegar até a quinta rodada, Osmar, se tudo correr certo, do Atlético até já tá classificado. Mas pode, de repente, ter que ganhar pra garantir o primeiro lugar. Pra ser o líder. Porque tem o The Strongest, que é um time complicado, especialmente na altitude. E o Libertar tem tudo pra ser o outro classificado desse grupo. Normalmente deve ser, tem mais tradição, mais potência, vamos dizer assim. Agora o Atlético dá pra ser, em condições normais, líder do grupo e jogar essa última partida, essa volta contra o Caracas, exatamente pra confirmar essa liderança. Sabe onde é o melhor lugar pra você acompanhar essa partida de terça-feira aqui em Curitiba, Eu vou dar uma dica boa pra você. É no Seu Zeus Boteco Futebol e Gastronomia. Lá você vai acompanhar a partida, tomando aquele chope, aquela cervejinha gelada e aquele petisco maravilhoso. E ainda ouvindo o Marcelo Ortiz pela Rádio Banda B. Então fica a dica pra você. Seu Zeus Boteco Futebol e Gastronomia. Gastronomia, rua via Vêneto, número 500, em Santa Felicidade. E eu concordo com vocês. Estrear fora de casa nesse momento que a torcida tá pegando no pé do Alberto. Ô Marcelo, e aí, e Gil? Eu acho que é muito mais por antipatia do que pelo trabalho, né? Não sei do que aconteceu, mas também não sei porque antipatia. O cara foi ídolo, se identifica com a torcida do Atlético. Porque o Alberto nunca teve todo o time à disposição dele. Então, tá vendo, não sei se é antipatia, mas impaciência com certeza. Há uma desconfiança muito grande no trabalho do Alberto. Essa é uma realidade, Osmar. Agora, o Alberto tem mostrado, na prática, alguns bons trabalhos. A gente não pode negar. Então, eu espero ainda ver do Alberto, com o time completo, o que ele pode render. Pra esse jogo, por exemplo, ele começa pela provável formação que a gente ouviu aí da Monique. Com o Coelho e com o Marcelo Cirino. Jogadores que fizeram um jogo amistoso, só. Ele contra o América. Então, esse ritmo de jogo que você falou, Gil, vai fazer falta. Porque o torcedor tem reclamado muito, pelo menos os que eu converso, de padrão de jogo, Marcelo. Mas é difícil, poxa. Uma hora é o time reserva. Por exemplo, deve começar com o Hugo Moura, que vem jogando no time principal. Não estava escrito no Paranaense. E com o Christian, que era a reserva do time aspirante. Isso. Que entrou porque o Eric machucou. Então, se veja, ainda, Osmar, quando se fala que não vai ter todo mundo à disposição, de volta, o Alberto vai ter esses problemas. É difícil pro treinador. Eu acho que o Christian é bom jogador e o Hugo também. Só que entrosamento não tem. Eles não estão jogando. Não é impossível. É verdade. O Coelho foi bem na partida que ele jogou, né? Foi bem. Foi muito bem. Foi talvez o melhor até do jogo, Osmar. Mas eu digo o seguinte. Ele fez só aquele jogo. Não fez mais nenhum outro. Não tem entrosamento. Não tem ritmo de jogo. O Cirino, desde que voltou, fez só um jogo amistoso. Então, sabe? E o Pablo tava jogando pra tentar pegar ritmo. O Romulo tá melhor do que ele. Então, de repente, se o Romulo começar, não é uma grande surpresa. Na zaga, contusão do Thiago Oleno, joga Zé Ivaldo. Ou joga Lucas Alter, que voltou faz pouco tempo de contusão. Ou seja, são essas dificuldades. Aí, para o treinador, esse aí era um ponto de esteio do time, o Thiago Oleno. Não tem. Aí perde o Santos, negociado. Não tem. É de fio, é um pepino também. E o Beto? Transmite essa confiança, não? Ele é um bom goleiro, mas o Santos é o Santos, né, amigo? Ah, não. Isso não. Sem comparar com o Santos. Aí seria até injusto, Marcelo, no meu modo de ver, você comparar o Bento com o Santos. Não, não tem nível de comparação, Asmar. Só que o Atlético hoje tinha Santos até então e agora tem o Bento. Tinha o Thiago Oleno, não tem. Não é questão de comparação, nem de Zé Ivaldo, do Thiago Oleno. A realidade é que vai ter que galgar tudo isso para chegar a ser um Santos, o Bento e o Zé Ivaldo da mesma maneira com o Thiago Oleno. Concordo com o Gil. Perde muito, Asmaria. Isso é muito ruim. E no momento que o time está ainda se entrosando, está ainda em formação. Se a gente lembrar, nos últimos títulos, quem que tinha? Nicão, que era a referência técnica, Santos e Thiago Oleno. É, era o trio. Um dos pontos fortes da equipe. A espinha dorsal. E teve até um dado momento, pela experiência, o Lúcio Gonzalez. Tem o Lúcio fora de campo e em campo não tem nenhum dos três nesse momento. Sendo que o Santos e o Nicão não vai ter. Vai ter o Thiago Oleno de volta daqui a um mês, um mês e meio. É, então. E por isso que eu acho isso, Oswaldo. Pode sentir um pouco no começo, sim. O presidente tem ficado aborrecido com a torcida, né? Mas não é essa questão. A questão é de pedir um pouco mais de paciência para o torcedor com relação ao Alberto. Eu acho que, por tudo que ele foi do Atlético como jogador, por tudo que ele diz, pelo menos, sobre o Atlético Paranaense, eu acho que ele merece e precisa dessa paciência. E a gente tem que lembrar também, né? O Alberto não caiu de paraquedas no Atlético. Sim. Ele é estudioso, ele está tentando, está trabalhando para isso. O Atlético hoje... Resta saber. Agora, a impressão que eu tenho, Gil, Osmar, é que os torcedores do Atlético, depois de alguns títulos, muitos deles pensam o seguinte. Contratações, jogadores um pouco com renome, eles esperavam um técnico também nesse nível. O Alberto pode ser o técnico desse nível, mas ainda, como técnico, não tem essa carreira toda construída. Mas ele já tem alguns trabalhos muito bem feitos.